Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e nós estamos de volta aonde? Aqui no nosso querido Survival da Alegria O que o Gaffet tá fazendo fora de casa? Gaffet, Midas te voltou pra fora de casa? Pera aí, deixa eu voltar Ok, Frajola tá aqui, Gaffet tá aqui, Floguinho Ô Midas, não, vem cá Midas Quer parar de ficar expulsando as pessoas, os outros animais dentro da casa? Larga de ser malcriado meu filho, ó, volta, volta pra dentro, vai Nada de tentar ficar abrindo porta não Fica quieto aqui, beleza? E galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série de sobrevivência Aqui, o Survival, pessoal E você que curte o Survival, você curte esses animaizinhos que existem Olha só, Midas tá até pulando a alegria, galera Deixa seu like bacanudo, pessoal É muito importante pra apoiar o feedback da série Cara, deixa seu like pelo Frajolinha ali, olha que gracinha Deixa seu like pelo Gaffet, deixa seu like pelo Midas E deixa seu like pelo Floquinho, galera Vamos tentar chegar a nossa meta de 15 mil likes O nosso objetivo é passar essa meta Vamos que vamos E sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje Galera, eu já vou começar aqui pegando uma picareta Porque, pessoal, há muito tempo que eu venho querendo fazer alguma coisa nesse espaço Porque a gente tem aqui, porque a gente tem aqui aberto essa sala pra cá De redstone, né, das nossas máquinas Nós temos aqui para a esquerda a sala do estoque E pra direita nós não temos nada, galera Aí, eu estava fuçando a internet e cheguei a essa imagem que vocês vão conferir agora Galera, é nada mais nada menos que o armário de armaduras do Tony Stark do Iron Man São as várias armaduras que ele tem Eu pensei, cara, ia ser muito maneiro fazer um armário de armaduras aqui Com o nosso salário também E eu vou fazer isso aqui agora, galera Eu vou abrir aqui Deixa eu até quebrar aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho porta Porta, tem o porta de Spruce Wood Não Tenho aqui, não Caraca, mas não tem nenhuma porta de Spruce Wood Sério mesmo? Nem no zinco variado? Não Eu estou mal Mas vamos pegar esse aqui que sobrou, né Aí a gente põe aqui Boa Vamos guardar isso aqui A cá Vamos pegar essa Spruce Wood aqui Vamos colocar Aqui e aqui Beleza, beleza Pessoal, já está aberto aí o nosso caminho Depois eu vou fazer um piso mais bonitinho aqui Mas daqui pra frente, galera Eu vou puxar um pra frente Um bloco pra frente A gente vai começar a descer, galera Porque eu vou fazer no subsolo Porque se eu for reto Eu vou sair pra fora da montanha, entendeu? Não vai ser muito legal Aí aqui, ó A gente vem quebrando Não vai ser muito profundo, não, galera Não vai ser nada profundo Meu Deus Que coisa mais distante da superfície Mas a gente vai fazer aqui um armário Com várias armaduras Não vai ser tipo assim Uma armadura de couro Uma armadura de diamante Uma armadura de ferro Que são as armaduras normais do Minecraft Não Eu vou fazer umas armaduras personalizadas também Como se fosse um super-herói Eu vou fazer uma do Zelda também Do Link, na verdade Não da Zelda Então vocês vão ver Vai ficar bem legal, galera Tá vendo? Aqui, ó A gente vai abrir Se a gente continuar vindo por aqui Então a gente quebra aqui Deixa eu ver, galera Cara Eu acho que eu já posso Terminar por aqui Deixa eu até colocar isso aqui Assim Esse não vai ser A altura normal do teto Eu vou rebaixar ele Não se preocupem Mas vamos descer mais um pouquinho Ó Aqui, boa Tá, deixa eu Eu tô sem tocha, mano Tô com duas tochas Colocar aqui Tá? Deixa eu ver aqui, pessoal Deixa eu fazer mais umas tochas No carvão aqui, ó Nossa, cara Tem muito carvão, galera Opa 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 Vamos pegar metade Aqui, ó Metade Olha, velho Eu tinha aqui Tá Eu tinha um monte Nem sei pra que eu peguei daqui Mas tudo bem Vamos colocar aqui de volta E vamos continuar descendo Eu não preciso descer muito mais, não Eu acho Aqui, ó Pronto Acho que aqui tá bom, galera Beleza Aí agora Eu vou abrir essa sala aqui Vou colocar Vou preencher Tipo assim Só de cobblestone mesmo Bem rusticamente Mas é só pra gente ter Tudo organizado O tamanho da sala Agora, galera Eu vou pegar aqui Com a minha picareta de fortuna Um monte de quartzo Porque eu vou utilizar Pra decoração Porque eu quero dar um toque Moderno Mais clean, assim É Tipo mesmo Aquela imagem que eu mostrei pra vocês Do armário do Iron Man Vamos por assim dizer Então seria interessante Eu utilizar o quartzo Eu tô pensando em usar Aqueles blocos da End City Que são roxos também Que seria interessante Vamos tentar Vamos ver, ó Vamos coletar bastante quartzo Cara, tô escutando Maru de ghast aqui Isso não é bom, cara Peraí, pessoal Se eu Cara Eu esqueci de uma coisa Peraí, pessoal Vamos fazer aqui, então Blocos de quartzo Aí Ah, tá Beleza O pilar Na verdade Eu vou utilizar o pilar Entendeu? Mas eu vou ter que pegar Bem mais que isso Deixa eu pegar isso aqui Vou tampar essa buraqueira aqui Deu muito buraco E eu não gosto de buraco Meus túneis Mas Vamos lá, pessoal Vamos continuar Que eu dei a achar Mais quartzo Por aqui, ó Tá vendo, ó Tem muito quartzo solto aqui, ó Nossa Tem uma chunk solta aqui Sozinha, velho Tá Talvez por aquele túnel Que a gente acabou de fazer Um dos episódios mais recentes Que leva pra nossa ilha paradisíaca Eu não consigo encontrar Opa Aqui tem mais, olha Ó que maravilha Não, velho Acho que eu me perdi Mas pelo menos Eu achei quartzo aqui, ó Olha Adoro esses chunks gigantescos, ó Mas eu acho que também Não vou precisar de muito, não Pessoal Mas eu vou aproveitar Pra levar um pouco Pro tempo dos inscritos Entendeu? Então seria uma boa Cara, cadê o túnel? Ah, eu acho que o túnel Fica pra cá, velho É aqui, ó Por aqui, ó Ali, ó Ali, ele, ó Boa Aqui a gente já tem 27 Mais e eu vou pegar mais, galera Eu vou aproveitar Minha picareta Caramba, minha picareta Tá diminuindo de tamanho E vou atrás De mais quartzo aqui Galera Eu dei um barra kill Pra vir parar na ilha Pra eu poder fazer Todo o caminho de volta Ha, ha Encontrei uma surpresa Aqui na entrada do portal Olha isso Ha, ha, ha Cara, veio parar um blaze Aqui dentro, velho Mano, tomei uma flechada Só já levou pro Belelé, o bicho Ele dropou alguma coisa? Deixa eu ver Pera Não Maldito blaze Se eu tivesse matado ele Com a espada Acho que seria uma boa Se bem que essa minha espada De diamante Não tem fortuna Mas Tá Eu vou continuar Minha saga aqui, pessoal Preciso achar mais quartos Vamos aproveitar Que nós estamos Na nossa ilha paradisica, galera Porque pra fazer a decoração legal Que eu quero Lá do armário Do Tony Stark Vou precisar de Redstone Lamp Perdão, pessoal Aquela lâmpada ali Do negócio marinho Que eu esqueci É Prismarine Lamp Sei lá Bom Eu vou pegar aqui Um barquinho Pra começar Porque eu vou precisar Ir pra lá, né Então Nossa senhora Eu sou meio doido, né De fazer isso Porque eu posso craftar Mas eu não quero craftar Essas lâmpadas Eu vou lá atrás Do negócio mesmo Vou colocar aqui Nosso capacete de respiração Que nós utilizamos Da vez que a gente foi Pra ali, né E nós vamos também Utilizar o nosso Silk Touch Então simbora, galera Ai, minha nossa senhora Tomara que você descer Vai, 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 vai Vambora, galera Cara, eu tô adorando Esse barco novo da 1.9, velho É muito eficiente Olha aí os bichos Querendo matar o pobre A pobre da Lula Aí eu vou ser o próximo Vai, vai, vai Desce, desce Não, mais um pouquinho Mais um pouquinho Desce, vambora Ah, lá vem, lá vem Tomei Tomei a Traulitada, tá Eu preciso dar de Silk Touch Nossa, velho É muito difícil O que eu vou fazer, galera? Ó Vou pegar por aqui, ó Aqui Boa Cara, olha como é que demora Peraí, eu peguei Peguei Não, até que não tá demorando tanto Não, acho que ia demorar mais Viajei Viajei Loucamente Boa Por enquanto nenhum bicho Vem me atazanar de novo Boa Pra cá Tem um lugar que tem mais, velho Ali, ó Ele tem seis Nossa, mas tem Tem um de monstro ali também Vai ser brincadeira Nossa, ferrou, bicho Como é que eu vou Nossa, velho Como é que eu vou fazer isso aqui, velho Peraí, pessoal Calma Ai, meu Deus Calma Nossa Senhora Peguei uma ali Consegui uma Tem muito monstro aqui Ai, sabia que eu ia apanhar Nossa, velho Olha onde é que eu tô vindo Buscar essa parada Tudo pra conseguir Essas lâmpadas Maldito Volta Volta, gente Nossa Senhora Volta, 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 volta Da lasqueira Deu ruim Deu ruim Volta pro barquinho Volta pro barquinho Que você tá a salvo Não, pera Galera Eu vou Me batalhar aqui Mas eu vou conseguir Aquelas lâmpadas ali Vai, galera Agora dá no pé Vamos pra ele Que os bichos estão me atacando Vamos fugir daqui E agora sim Nós vamos voltar lá Pra nossa base Porque a gente vai começar Finalmente A construir aí O nosso armário Do Tony Stark Velho Eu apanhei que nem um condenado Ufa Nós estamos aqui Finalmente de volta Na área do armário Do Tony Stark Eu gostaria muito Pessoal De poder fazer De um lado Pro outro Só que aqui A gente vai ter escada Que dá acesso lá Pra nossa mina Então acho que não vai rolar Não dá pra fazer isso Aqui Aqui, deixa eu ver Não, aqui dá Aqui, infelizmente Vai ser meio chato Colocar Mas dá Quer ver, ó Dá pra tampar Isso aqui tudo Fazer um piso Aqui, ó Porque, cara A gente explorou Tanto essa nossa área Aqui, pessoal Que todo lugar Tem buraco, velho Não tem jeito Mas aqui vai ser fácil, ó A gente já vem aqui Nós vamos abrir Essa parte Beleza Pode tampar aqui Deixa eu pegar aqui Essa minha picareta De Silk Touch Vai Pegar de Silk Touch Que é bom que eu pego pedra Aqui, ó Vou abrir isso aqui Por enquanto Embora eu nem vou utilizar Isso aqui tudo de espaço Também, não Tá Mas vai funcionar Da seguinte forma, galera A partir daqui Eu vou vir com um pilar E vou colocar ele aqui Com três de altura Boa Dois Três Um Dois Três Cada um desses buracos Vai vir uma armadura Pode vir uma armadura aqui Aí, tipo assim, ó Eu tô pensando Em colocar Um revestimento De pedra Quebrar aqui Peraí Vou mostrar um exemplo Pra vocês Como é que eu vou fazer Olha só Vamos ver aqui, ó Aqui Aí aqui, olha Vai ter um painel de vidro legal Aqui vai ter o armor stand E eu vou gastar muito slab Pra fazer isso Mas não tem problema Ok Ok, boa, boa Por enquanto eu vou deixar assim Aí aqui A gente vai colocar Uma lâmpada E aqui a gente vai colocar Mais Não, em vez de slab Melhor Vou colocar Um pilar assim Deitado Vamos fazer a mesma coisa Aqui do lado de cá Então Pilar deitado Lâmpada de redstone Aí aqui a gente quebra Vamos encher de Slabs Porque eu acho que Fique futurista também Essa parada aqui Eu achei interessante Infelizmente Gasta muito slab Pra fazer isso Mas Não tem tanto problema Assim Aqui eu provavelmente Vou tampar Vai ser o limite Da construção mesmo Então pode tampar aqui Tá tudo tampado Maravilha Aí agora Nós vamos fazer O armor stand E agora Eu também tenho que ir atrás Pessoal De todas as possibilidades Que eu tiver Pra conseguir couro Galera Então eu já peguei Três da nossa máquina Peguei aqui Minha espada De looting Ok Vamos entrar aqui Dentro das vacas Porque galera Como a roupa de couro Você pode pintar Tingela A gente pode fazer Várias brincadeiras Com ela Entendeu Boa A gente vem Queima E tosse Pra conseguir O máximo possível De couro Nossa Eu matei um monte De vaca Será que essas aqui Não querem Procriar Não 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 Tá Deixa eu ver Eu consegui Treze Consegui pelo menos Uma Um kit Quer dizer Um set Dezoito Tá Vamos deixar Essas vaquinhas Aqui sobrando Porque elas estão correndo Que nem doido Tá dando até dó Tá dando até dó Delas Aí pessoal A gente vai Atingir isso aqui Agora E eu vou mostrar Pra vocês Como que faz Primeiramente Eu vou utilizar Aqui um armor stand Fazer um armor stand Pra ele O que eu to fazendo De errado Ué Será que é Aqui Isso Boa Boa É isso aqui Tá Aí agora A gente vai fazer Um set Que eu nem sei Nem vai dar Galera Infelizmente Não vai dar Vou ter que esperar Mais um pouco Eu preciso de Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Lever armor Aí Boa Rapaziada Consegui aqui Mais onze Aí sim Dá pra gente Fazer E galera Assim que a gente Consegue isso aqui Olha A gente pode Vim aqui E olha só Começa a pintar Vamos pegar aqui Uma tintura De lime Vamos pegar aqui Uma tintura Branca E nós vamos Precisar Na verdade Eu acho que é só isso É isso mesmo Aí por exemplo O peitoral A gente pinta De verde Certo O capacete A gente pinta também De verde A calça A gente pinta De branco E as botas A gente deixa assim Aí galera Olha só A gente consegue Ter a roupa Do Link Do Zelda Por exemplo Então fica sendo Uma armadura Olha que legal Bem legal Esse é o kit Para a roupa Do Link Do Zelda E eu estou Eu estou precisando Me armar aqui Aí a gente volta Lá embaixo E nós podemos Colocar aqui O armor stand Colocamos E galera Se vocês permitirem Eu posso inclusive Utilizar o código Da cabeça customizada E colocar aqui As cabeças Aí a gente pode Colocar uma roupa Para o Capitão América Fazer uma armadura Do Homem de Ferro Inclusive eu gostaria De sugestões de vocês De personagens Que a gente pode Pôr aqui Para ficar junto Com esses aqui Tá vendo Olha Cara Fica muito interessante Aí depois a gente pode Passar o vidro Quebra aqui Só para Aqui assim Por enquanto Isso aqui eu estou testando Tá pessoal E aqui A gente vai colocar O vidro normal Do Minecraft Com 3 de altura E tá aí pessoal Fica parecido mesmo Com aquela imagem Que eu mostrei Para vocês Que é muito interessante Então eu gostaria Que vocês deixassem Nos comentários Galera Roupas que a gente Pode pôr Uniformes Pode fazer do Batman Pode fazer do Super Homem Vocês vão sugerindo Que talvez no próximo episódio Eu vou coletar já De antemão Um monte de armor stands Vou ficar farmando couro Farmando couro Para conseguir fazer Um monte de armaduras E aí a gente pode também Utilizar as cabeças Customizadas Caso vocês queiram E eu faço isso Para o próximo episódio E nós estamos de volta Aqui pessoal No Tempo dos Inscritos Para revelarmos Os 8 novos participantes Do nosso templo E eles são galera Vamos conferir aqui Olha Bianca Oliveira Lã Vermelha Diana Kinapik Azul Enzo Venturelli Cinza Gustavo Nascimento Laranja Cássio Machado Verde Luisa Bairros Preto E Milena Lanzarete Ciano E por fim Pedro Oliveira Branco Então é isso pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Se você quer ter a chance Ter o seu nome aqui No Tempo dos Inscritos É muito fácil Muito simples Basta você curtir a fanpage No canal do Facebook Giga Jazz Ghost Oficial Eu vou postar esse episódio Lá na fanpage Do canal Você clica no botão De compartilhar Vídeo Depois é só na inscrição De comentários Do vídeo Lá na fanpage Colocar o seu nome E a cor da lanche Que você gostaria de ter Beleza É isso pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram O like É muito Muito importante mesmo Deixa o seu joinha Meu parceiro Vamos tentar passar a meta Dos 15 mil likes Conto com o apoio De todos vocês Você que ainda não é inscrito Aqui no meu canal Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Tem muita coisa que eu tenho certeza Que você vai gostar E por fim Te convido Favorita Compartilha Para ajudar a divulgar O conteúdo aqui do canal Beleza Tamo junto pessoal Até a próxima Falou E fui Tchau galera Tchau